Zé Teodoro revela que o Tricolor ainda não assinou o contrato com os reforços anunciados. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Faltando alguns dias para a reapresentação do elenco que acontece na próxima segunda-feira, dia 14, o Santa Cruz ainda não anunciou nenhuma contratação de forma oficial. O prazo máximo, entretanto, é até esta semana, segundo o coordenador coral técnico Zé Teodoro. Todas as novas peças chegam com o aval do treinador Ramiele Ribeiro, que vem trabalhando nos bastidores para fortalecer seu elenco. Ciente da repercussão, Zé tentou explicar a situação. Esse trabalho já vem sendo feito há tempo. A gente sabe que alguns nomes foram divulgados, mas restam alguns detalhes no que diz respeito à assinatura de contrato e testes. Vamos aguardar para anunciar no momento certo, quanto as coisas estiverem definidas. Mas o torcedor pode ter certeza aí que até o fim da semana vamos ter muitas novidades, falou-os em entrevista ao repórter Osmar Cordeiro, da Rádio Clube de Pernambuco. Alguns nomes já vazaram entre os contratados, mesmo sem anúncio oficial. O último deles foi o atacante Dagson, que fez bom início de temporada no Motoclube. Inclusive, nós fizemos um vídeo falando da trajetória do jogador. Você pode assistir clicando no card que está aparecendo agora. O volante Anderson Paulista e o meia Anderson Paraíba também assinaram pré-contrato com o Tricolor e estão na lista supracitada por Zé Teodoro. O time volta aos trabalhos no próximo dia 14, ainda sem local definido, quando o elenco se reapresenta após eliminação na Série D. A expectativa de Zé Teodoro é que boa parte das contratações já estejam presentes e à disposição do treinador Ranieri Ribeiro, que vai colocar a mão na massa pela primeira vez. As negociações estão sendo feitas e a expectativa é que 80% ou 90% desses reforços já estejam presentes na reapresentação. Também existem jogadores que renovaram, mas vão retornar em breve, frisou. Então, o que você acha desses reforços? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.